Vai e vem, sobe e desce. Essa era a rotina de quem precisava resolver pendências processuais no Superior Tribunal de Justiça. O atendimento ao advogado era fracionado e por isso o profissional tinha que se deslocar por vários prédios da sede. O usuário em geral não tem porque ser punido com um périto extenso, exaustivo, por todo esse enorme complexo. Ele terá uma recepção que o orientará sobre a necessidade ou não dos deslocamentos eventuais que ele tem que fazer. A partir de hoje essa peregrinação pelo tribunal fica para trás. Entra em cena uma nova era com atendimento mais próximo ao usuário, mais eficiente, de maior qualidade, mais célebre centralizado. É a central de atendimento ao cidadão. Serviço que deve ser oferecido por toda a administração pública, conforme determina a Lei 12.527, que entrou em vigor em maio deste ano. O STJ pensou nisso antes mesmo da legislação. A central vai unir serviços em um único ambiente. Agora o usuário vai ter acesso às informações gerais e processuais, serviços de protocolo, ouvidoria, reprografia, defensoria pública, sala de apoio ao advogado e os terminais de autoatendimento bancário. Tudo no mesmo espaço numa área nobre do tribunal, no térreo do prédio dos plenários. O tribunal já tem uma tradição muito grande de atendimento ao cidadão, tanto pessoalmente como pela internet, só que em diversas unidades. Agora essas unidades vão trabalhar no mesmo local físico e vai ampliar o atendimento. Mas para colocar em prática esse ideal foi preciso muito esforço. Dias e dias de trabalho. Vários setores tiveram de entrar de corpo e alma para transformar o sonho em realidade. O primeiro passo foi remanejar os bancos para o subsolo, sem a interrupção dos serviços e ainda aperfeiçoando o atendimento. Na hora que os bancos começaram a liberar os espaços, nós entramos relativamente espaço por espaço para começar o serviço. Então nós começamos a retirar a parte de luminárias, porque as luminárias estavam todas elas distribuídas de tal forma para atender uma unidade bancária. Depois, com a alteração do layout, nós tivemos adequados aos novos espaços e novos ambientes que foram criados. Não foi uma tarefa fácil. Para se ter uma ideia, só na sessão de eletroeletrônica, foi preciso fazer o projeto e acompanhar. Instalação elétrica, rede, telefonia, infraestrutura de telefonia, além da parte de deteção e alarme de incêndio. Então toda adaptação de tomadas, de onde vão ficar os computadores. E se for falar em números... Tivemos que instalar luminárias novas, em torno de umas 50 luminárias novas. Estamos adquirindo 200 lâmpadas para instalar nessa central. Estamos gastando 100 reatores, que já tem no estoque. E estamos aguardando em torno de 50 mil metros de fio para fazer a instalação. Não só na central, mas manutenção geral do tribunal. O sistema de ar condicionário que vai funcionar na central é o mesmo sistema que atende a todo o tribunal. Então já existia esse sistema. O que foi necessário fazer foi algumas adaptações em razão do layout dessa nova central. E a gente teve que relocar algumas saídas de ar, que a gente chama de trofe, para atender isso aí. No desafio de deixar tudo funcionando em tempo recorde, mais uma etapa vencida. Se existe o bom orgulho, nós temos o bom orgulho de trabalhar no Superior Tribunal de Justiça. Porque houve um envolvimento de todos os servidores, de todos os setores. Tudo pronto. Agora é só aproveitar o que está bem à mão do usuário. A central de atendimento ao cidadão, que vai ser chamada de CAQ. Foi uma ideia de que a equipe da Secretaria Judiciária estava sonhando há muito tempo, entendeu? E agora conseguimos. Com isso, não só o STJ vai ganhar com isso, mas quem vai mesmo ganhar são as pessoas que buscam as informações aqui no STJ. Nós inauguramos em tempo recorde, algo que estava na mente de todos, mas com essa conjunção de esforços, nós conseguimos inaugurar um mês depois da lei entrar em vigor. Eu acredito que é um momento muito interessante na história do tribunal. Nós estarmos cada vez mais próximos do cidadão, darmos todas as informações que o cidadão necessita. Com toda a infraestrutura, com todo o apoio, com os servidores comprometidos com a proposta do Tribunal da Cidadania.